E aí galera, salve e salve, sou eu aqui o Luciano da Acres Cabelereiro fazendo mais um vídeo chapado E o vídeo de hoje é de um cabelo super radical Pra você que gosta aí de cabelo radical, tenho certeza, seta o dedo no like, deixa o teu comentário E pra você também que não gosta de vídeo assim, mas olha pra aprender Porque quando você abrir o teu salão, com certeza vai aparecer pessoas que gostam de cortes radicais também Então é um bom incentivo e um bom motivo pra você assistir esse vídeo até o final E já chegando aquela hora que eu quero mandar aquele salve chapado Queria mandar um salve aí pra família Xavier Pereira Pro Josué, meu brother aí já marcou um corte aí pra quando eu estiver no Brasil Já tem um corte garantido aí que a gente vai fazer um trabalho chapado Esse trabalho de hoje aí que a gente tá fazendo, ela fez primeira vez Ela passou um azul, um blue, aqui do Japão, da Manic Panic E dessa segunda vez ela veio de novo e eu falei assim Pô, meu, eu tô tendo uma ideia aqui, o que você acha? O que você acha da gente retocar só a raiz pra depois quando você for modelar Dar um tom sobre tom? E ela ali falou, ah, demorou, vamos fazer Eu falei, vai ficar legal Agora vocês podem ver aí ela já lançando um desenho na lateral aí Onde eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de como sombrear esse desenho Como você fazer ele certinho pra quando entrar assim uma cliente Ou um cliente, né, que goste de cortes radicais Pra você com certeza tá preparado Preparado nunca é demais Então sempre, sempre, sempre Olhe sim vídeos de cortes radicais e aprenda Porque quando você for trabalhar Vai aparecer pessoas que gostam do corte radical E não é legal você falar Ah, eu não sei fazer Então bora lá Chapando vocês de dica Agora a gente passou aí, ó, no cabelo dela Lá na parte lateral A gente passou a maquininha número 2 Tá? Como o cabelo dela é bem clarinho Vocês podem ver que tipo a 2 assim Já fica uma altura legal de você fazer um desenho E depois a gente vai tá sombreando na parte de baixo Né? Vou tá sombreando o K1 E com a meia zero também vai ficar topzera Não esquece, não sai do canal Sem deixar o teu comentário Nos fortalece, nos ajuda aí, ó A divulgar o nosso canal O nosso trabalho Que a gente tem se esforçado bastante Agora a maioria dos dias Assim que eu vou tá postando os vídeos É na quarta-feira Tá? Porque na segunda é minha folga E como eu já entreguei a internet de casa Tudo Eu só tenho a internet do salão por enquanto Então não dá mais pra me postar na segunda Peço desculpa pra vocês Mas na quarta-feira O vídeo vai tá aí Pra você curtir E lançar o teu comentário Olha aí, ó Já os riscão aí A topzera, hein? Vixe! Então vocês podem ver Eu já tô finalizando a parte da maquininha aí De que eu risquei mesmo E agora eu venho sombreando Esse pentinho aí Que vocês tão vendo O pente vermelho Ele é o número 1 Então eu já começo a sombrear com a número 1 Porém Eu não vou até lá em cima Onde que tá o risco Porque senão Tipo assim Eu vou apagar O sombreado Que eu quero que dê aí Nessa parte de cima Então legal, ó Subi na metade ali Já Só sombreando E depois eu vou passar um número Um pouquinho mais baixo Ainda na parte de baixo Aí perto da orelha já E aí vocês vão seguindo aí Vai vendo Se essa dica tá sendo valiosa E eu ainda não passei a navalha E olha já aí O top que tá ficando Então é só dica assim No canal E eu espero aí Ver o teu comentário Aqui pra nós Demorou? Se vocês têm assistido Algum vídeo Assim Quer alguma dica De algum vídeo Pô Manda aí Que eu vou fazer pra vocês Da hora demais Agora já troquei o pente Tô usando o pente especial Meio a zero E agora vocês podem ver aí Que eu já começo Trabalhar ele mais Na parte de baixo Mais pertinho mesmo Da orelha Aí ó Maquininha na diagonal E tá ficando Já top Já dá pra você ver aí Ter uma ideia Dos riscos Que a gente fez Aí ficou demais Segue o vídeo Até o final Teve uma hora aí Que eu peço desculpa Pra vocês Que a câmera Tremeu um pouquinho Porque a Patrícia Vocês podem ver Tá ali do ladinho Ela tá atendendo Uma outra cliente No caso né E aí eu tive que cortar E filmar Então tipo Tremeu um pouquinho Essa parte aí Eu tava fazendo Um pezinho E tava filmando né Então tremeu um pouquinho Mas tá valendo Eu não queria perder Essa parte aí Porque eu achei muito interessante Mostrar pra vocês O acabamento Com a navalha Na hora de fazer aí Esse acabamento Com a navalha Eu sempre jogo Uma água mais morna Assim mesmo Tipo do burrifador E eu vou fazendo assim Na moralzinha Bem de levinho E olha aí ó Da hora Sempre depois Eu levo pro lavatório Faço um shampoo De novo Depois que eu fiz Eu fiz o desenho Assim eu faço Um novo shampoo E eu passo Um creme hidratante Na onde eu passei A navalha Assim pra não Ficar irritado Olha que top Em cima Ela queria dar Um caimento Legal Tipo Mas ela não Queria deixar Também muito curta Ela queria deixar A franja Bem longa Pra quando ela Jogasse de lado E modelar Dar um estilo Então aí eu também Modelei esse cabelo Olha aí ó Lembra que eu tinha Falado pra vocês Que eu falei Pra passar assim O azul O blue Só na raiz Pra ele dar Esse tom Sobretom Aí ó Depois vocês vão ver Esse cabelo Bem seco Aí sim Na hora ali Que eu tava fazendo O desenho ali A gente não tinha Cortado ainda Então aí eu já tô Tirando as pontinhas Também Que já tava assim Um pouco danificada E ó Vixinho Top Na parte de cima Agora dando uma leveza Aí na franja Pra dar aquele Caimento Chiqueteira Bora lá A Patrícia Agora já secando Aí pra vocês Verem de longe Olha Afei Topzera É Sempre a gente gosta De secar bem O cabelo Antes de modelar Dar uma esticadinha Na escova Assim ó Isso daí é muito importante Na hora de finalizar O cabelo Vocês lembram aí ó Olha como começou O antes Lembra desse antes Aí Bora ver o depois Como ficou E ficou Xabá Não sai do canal Sem deixar Aquele like Mostra Mostra aí pra nós Se você gostou Quer mais vídeo Assim Senta o dedo No like Deixe teu comentário Muito obrigado Deus Por mais um trabalho Maravilhoso Papai Obrigado Obrigado Deus Bom demais Da hora Olha aí Cara Modelei Se caso um dia Você quiser aprender Modelar um cabelo Nesse mesmo estilo Mandar um comentário Manda um comentário Pra mim Que eu faço Vídeo ensinando Vocês Dando as dicas Pra que você Também consiga Fazer aí No teu salão Salve Salve Galera Brigadão Mesmo pra você Que segue Aí o canal Tem seguido A gente Muito obrigado Deus Abençoe Grandemente Bora Bora Que semana Que vem Tem mais vídeo Olha aí Da hora E aí Demais Curtiu Curtiu Manda aí O teu salve Pra nós Valeu Valeu Deus Abençoe Fui Ha